Boas pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Tijolo Youtuber. Estamos com 31 mil subscritores e o sorteio vai sair aos 32 mil, por isso não se esqueçam já de subscrever o canal e de ativar as notificações que vais me estar a ajudar e pois é pessoal, já vou receber a dissense, pois é sim senhor, porque é que eu vou receber a dissense? Porque eu vou eliminar as outras quantas que eu tenho do fucking YouTube e vou, né, vou, hum, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, é só um teste aqui que eu estou a fazer, ok? É só um teste aqui no OBS que eu estou a fazer, ok, tá, vamos, podemos começar a ouvir, podemos. Assim, recentemente, o Filipe Neto teve um processo, como vocês sabem que teve um processo e foi muito mal o processo que ele teve, foi que vale a mesma família, apressou 8 vezes o Filipe Neto. E agora vamos lá reagir, ao vídeo dele, que ele falou, um processo, ok? Vamos lá, é que eu vi aqui, isto, um, dois, aí, aí, vou voltar, como vocês estão aqui a ver, não sei se este fica bem aqui, vocês podem eles nem, depois, se este fica bem, se este fica bem, se este fica ruim, né. Vamos E não é Filip Neto, eu sei, eu sei Filip Neto Tu já tomou também muitos processos, eu sei Oito vezes Ah, já sei quem é Ah, já sei quem é Deve ser Eu acho que eu sei, eu acho que o nome dessa história Eu acho que você está mesmo falando dessa história Por isso que comenta aqui Quem se lembra dessa história Eu acho que ele já disse no vídeo aqui Qualquer Que é a empresa Ah, foi o pai daquela Que cuspiu na boca do gato, é isso Que cuspiu na boca do gato Que tomou o processo do YouTube Ah, eu sei É aquela que cuspiu na boca do gato Ah, é a Vituba É a Vituba, acho eu Eu compreendo, Filip Neto Eu já tive também aparelho e não custou barato não, custou super caro, super caro um aparelho O meu aparelho foi dois mil, dois mil euros, que no Brasil é dez mil ou onze mil reais Vamos fazer a conversão Dez mil ou onze mil reais, é muito caro Por isso, eu também tinha dificuldade Os meus colegas, eu ao ler, eu não conseguia ler nem cifrar as palavras com o meu aparelho, ok? Com o meu antigo aparelho, que eu gosto muito Estão direitinhos, né? Como vocês viram E bora lá E bora lá E bora lá E bora lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É por isso que aqui em Portugal o gelo mete-se bem a perto né, se não suga todas as bovidas aqui. Ah, porra. 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 e-mail.com